Eu diria que o Elmo é um case de inovação mesmo. Por quê? Porque ele saiu, de fato, da ideia, a ideia abstrata, né, e foi até o produto. Um produto comercial amplamente aí disponível aí pro Brasil inteiro, na verdade, né. E eu acho que teve vários fatores que foram determinantes, né. Acho que o fator da urgência da pandemia, outro fator foi a determinação tanto da equipe de técnicos de um lado e de outro. Os dirigentes das instituições, são cinco instituições, né, que são os que têm a propriedade intelectual do Elmo. Tudo isso concorreu pra que realmente as etapas fossem feitas todas, né, desde o início até o momento que nós estamos já vivendo. Milhares de Elmo sendo produzidos, comercializados, doados, distribuídos e o processo realmente funcionando. Todas as etapas foram cumpridas, né, desde submissão ao comitê de ética pra fazer pesquisa com o Elmo, até a submissão à Anvisa pela empresa e o processo de submissão de propriedade intelectual, também ao INPE. Tudo isso foi feito, né. E o Elmo agora é um produto, então qualquer instituição de saúde do Brasil pode com toda segurança adquirir, né. A gente viveu uma situação e continua vivendo uma situação onde esses produtos, esses capacetes que existem na Itália e nos Estados Unidos, nós não tínhamos acesso a eles, nenhum. Sequer podia importar, sequer tinha pra importar. Então a gente tem que entender isso, que essa inovação que tá lá na Itália, tá lá nos Estados Unidos, simplesmente não era acessível, né. Nós tivemos que criar tudo. Então, por exemplo, todo o material da cúpula, do Elmo, a membrana, o posicionamento, o tamanho da cúpula, o material que ela é feito, a membrana no pescoço pra vedar, tudo isso foi criado, né. Não foi copiado de um modelo estrangeiro. Foi, na verdade, foi criado aqui. Claro que tem semelhanças, é óbvio, porque o princípio é o mesmo, mas o produto é diferente. Não só a inovação é o produto, mas o processo de desenvolvimento do produto. O produto foi desenvolvido com um foco tão centrado no conforto e na segurança do paciente e na usabilidade dos profissionais de saúde. Então ele foi desenvolvido com técnica de simulação em laboratório do que você encontra na vida real. Então, com essa técnica, o que acontece? Você desenha um produto que, de fato, vai dar uma resposta na vida real. E o produto vem sendo assimilado nas instituições de saúde progressivamente. Isso na medicina, quando isso acontece, hoje em dia, significa claramente que a eficácia do produto fica clara, né. E pro Brasil é uma tremenda inovação. O Brasil nunca, nunca usou capacete. Começou a usar no passado, pela primeira vez. Então, acho que pro Brasil é absolutamente único. Claro que o retorno que ele dá, ele se paga fácil, fácil. Ele já se pagou, de longe. Porque a quantidade de pacientes, de vidas salvas e de pacientes que não foram entubados, já, é absurdo, né. Então, assim, se pagou sobrando, assim, né.